Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bastidores da Família Neto. A Giovanna Alparone resolveu revelar coisas que você não sabia sobre ela. Se você gosta da Gi, comenta e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Na hora de se inscrever, não esqueça de ativar as notificações de vídeo no sininho. Mãe, desculpeira o meu segredo. Eu tenho 22 anos. Ferrou. Tem piercing. Às vezes quando o Ted vem a gente faz fotos, trilha, enfim. A gente acaba colocando uma pedrinha no umbigo pra fingir um piercing, mas de verdade não tem gente. Eu já fui pra outros lugares sem ser com os Estados Unidos. Eu já fui pra Peru, Arumba, quando era bem pequitinha. E acho que é isso. Uma das minhas sobremesas favoritas. Eu amo sorvete. E quando é de vanila ou de doce de leite. Ai, maravilhoso. E quando é os dois juntos. Ai, eu quero que te pegue. Beijinhos. Mentira. Minha comida favorita é macarrão. Eu já acertou, mas não é no molho pesto ou pesto. É no molho branco. Eu amo molho branco. Eu já acertou, mas não é no molho branco.